Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Me segue lá no Instagram também, diegoleonardo.gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Então faça parte dessa grande família do Canal de Fogo. E aqui a gente também realiza sorteios de camisa. Antes de falar sobre técnico de Botafogo, vamos trazer uma notícia importante, que é muito chata que a gente trazia aqui, que a gente sabe como que é isso. Cada um já passou, geralmente, nessas situações de emprego. É raro hoje você ficar no emprego a sua vida toda. Botafogo anuncia demissões de funcionário em todos os setores. O Botafogo tem manifestado publicamente, com transparência, sobre a caótica situação financeira e estuda enxugar os quadros. Foi vários funcionários mandados embora, relacionado a corte de custos. A gente já passou por isso, isso saiu no site oficial do Botafogo. Eles tentaram trabalhar com a redução, mas os funcionários não aceitaram, também estão no seu direito. E o Botafogo fez essas demissões em massa. Complicado, né, cara? Eu espero que o CEO tenha esse trabalho profissional e saiba o que está fazendo. Eu espero, porque o Eduardo Frilo e o Induzi Césio, para mim, já mostraram que o amadorismo vai continuar. Mas eu espero que o CEO tenta fazer um trabalho correto. E a gente sabe que, geralmente, esses diretores executivos trabalham pensando em levantar o clube financeiramente. Então, é complicado, é triste. Os funcionários deveriam ter um apoio até para não ficar sem emprego nesse período. Complicado, muito triste a situação do Botafogo. E aí, vamos para esse lado financeiro, mas vamos abordar o técnico. Muita gente falou que a multa do Chamusca era de 2 milhões, 3 milhões e tal. E aí, vale a pena mandar o cara embora com uma multa tão alta? Primeiro que já é errado fazer uma multa tão alta dessa. Quem o cara já sabe que está sem dinheiro. Aí o cara tem que trabalhar que o cara pode não dar certo. Então, o Eduardo Filho não tinha que trabalhar que podia não dar certo. Aí faz uma multa de 2, 3 milhões. Aí ele fica tranquilo. Uma multa de 3 milhãozinhos, se eu for mandado embora, eu estou show de bola. Até eu vou lá querer assinar meu contrato, na hora. E aí, muitos nomes se falam. Diego, mas se mandar o Chamusca embora, quem virá? E o sonho, muitos nomes que se falam, o da torcida sempre pede o Vanderlei Luxemburgo. Ele treinou o Vasco, recentemente, o Vasco numa crise danada e caiu com o Vasco. Mas numa Série B, eu acho ele um técnico diferenciado. Para a Série B, hoje, no momento da Série A, eu não acho. Mas para a Série B, eu acho que ele poderia agregar muito para o Botafogo. Não só dentro de campo, mas fora. Porque no Botafogo precisa de postura. Precisa de um treinador que olha e fala Cara, vocês estão de sacanagem comigo. Então ele precisa cobrar. Ele já é campeão em vários clubes. Treinou em Almadri. É um multicampeão com uma fase ruim. Faltando, talvez, um pouco de atualização sobre o futebol. Mas é um nome aí que, se eu fosse o Botafogo, já tentaria fazer uma proposta, um projeto. Precisa acreditar que essa estrela solitária tem projeto. Não adianta eu ficar falando aqui e o diretor indo acreditar. Então é isso. Quero saber o que vocês acham do nome do Luxemburgo. Acho que ele seria ideal. Esperando que o Chamusca melhore ou seja mandado embora definitivamente. Porque a Série B está batendo nas portas. Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.